Um forte tremor de terra de magnitude 6.7 atingiu o sul das Filipinas nesta sexta-feira, tirando a vida de uma pessoa, ferindo outras e danificando edifícios. O sismo atingiu a ilha de Mindanal a uma profundidade de 60 quilômetros, de acordo com o Centro Alemão de Pesquisa em Geossciências. O tremor de terra durou apenas alguns segundos, segundo as testemunhas. Os vídeos publicados nas redes sociais mostram cenas de destruição, com pessoas presas no interior de um shopping center, enquanto as estruturas tremem, com partes do teto caindo no chão. Autoridades de resposta a desastres na cidade costeira de Glan, perto do epicentro, disse que pelo menos uma pessoa morreu, e outras 18 ficaram feridas, com base em um relatório inicial. O prédio do escritório municipal e o ginásio da cidade também foram danificados pelo terremoto, e a eletricidade foi interrompida pelo tremor. Os terremotos são comuns nas Filipinas, que ficam no anel de fogo, um cinturão de vulcões que circunda o Oceano Pacífico, e é propenso a atividades sísmicas. Com o sismo, a água do mar recuou, e depois veio com força para cima dos banhistas. A agência de sismologia filipina Pivouques e o Centro de Alerta Tsunâmico do Pacífico, disseram que não era esperado um tsunami. Os moradores locais foram alertados, para estarem atentos a possíveis danos e tremores secundários. Uma ponte ficou completamente rachada com um tremor de terra. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, e ative todas as notificações, para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. A CIDADE NO BRASIL